Eu comprei o storage mais barato do leilão e hoje a gente vai ver o que tem aqui dentro, valeu a pena ou não. O storage de leilão basicamente funciona assim, se você ficar sem pagar durante uns 3, 4 meses, depois ele entra pra leilão. E o cara que comprar e arrematar, leva tudo pra casa. Esse aqui foi o meu, esse aqui foi o mais barato mano. Eu falei pra cima, olha isso aqui. A ver, eu até entrei aqui dentro pra mostrar pra vocês o quanto tão pequeno que ele é, eu não consigo nem esticar minhas duas mãos aqui ó. O mais que eu tô aqui ó, não dá. Eu vou começar a tirar as coisas daqui, vou começar a colocar direto no carrinho já pra gente ver se vai dar pra me levar pra casa ou não. Se eu vou ter que jogar fora algumas coisas aqui também. Vamos começar por isso aqui ó, tem aqui um quadro de... Qual o nome dessa ponte aqui mesmo? É a do Homem-Aranha lá, eu lembro pô, essa ponte aqui é da hora hein mano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás aqui ó, quadro sem vidro. Cadê mostra aí né mano, deixa eu ver. Ali ó, parece né. Acho que é essa aí, é essa aí, acho que é essa aí ó. São Francisco e não sei o que lá. Então temos aqui um quadro de São Francisco que provavelmente isso aqui deve valer uns 10 reais. Bota no carrinho aí mano. Uma escada, ah do bolo, aqui ó o bolo aqui ó. Uma escada pro bolo do Minecraft. Esse bolo aqui meu amigo, será que tem coisa aqui dentro? Ah tá bom, é uma caixa de papelão e escrito TNT aqui ó. Então temos um bolo falso. Você que quer fazer um aniversário pro seu filho, pra você e quer que todo mundo come um bolo falso, é só você pegar um desse aqui. Eu acredito que um desse aqui meu amigo, não é possível que é todo de papelão, deixa eu ver. Agora eu fiquei curioso, isso aqui vai por lixo. Aqui não adiantou e foi merda nenhuma. Todo de papelão. Minecraft. É meu amigo, isso aqui não valeu de nada, pode jogar fora. Eu acredito que isso aqui deve valer uns 5 centavos. Mano, aqui dentro é muito apertado véi. A escada do Minecraft, pra subir o Creeper, ele sobe aqui e estoura. Ah pra lá, que eu também não quero mais não. Ó, mas já deu pra ver que tem uma banheira aqui mano. Mas calma aí que eu vou ver o que tem dentro dessa caixa aqui ó. Ave Maria, meu Deus do céu. Tem uma caixa aqui ó. Ó, tem um chaminé aqui, sei lá o que é isso. Ó, custou 8 reais. Bom, não sei o que que é isso mano. É, eu acho que é um lampião. É um lampião, é um lampiãozinho né, que você coloca assim aí. Como é que coloca? Oxi. Ah, então é só um pote. Isso aqui que é o acabamento da parada. Isso aqui pra cair meu amigo, é 2 minutos. Ave Maria. Coloca a vela. Ah, mas dá pra colocar a vela. Aí ó, você pinga a vela aqui dentro e coloca ela aqui dentro e fecha. Mas ela vai apagar. Mas ela vai apagar, porque o oxigênio daqui de dentro vai acabar. Fiz inglês. É um enfeite de casamento eu acho isso aqui ó. Sei lá mano. Então vai ficar aí ó. 8 real. Mais 8 real pra nossa conta. Vai pra lá mano. Se eu não quero não. O que eu tenho aqui? Telefone. Nossa, esse telefone aqui é antigo hein. Esse telefone aqui eu vou falar pra você meu amigo. É antigo e não é pouco não mano. Esse aqui tocava, atendia a vizinhança toda. Quem tá falando? Pepe Moreno. Esse telefone aqui eu vou ser bem sincero pra você. Eu acho que deve valer uns 5 reais. Desse jeito aqui? Ninguém mais usa telefone eu acho desse jeito aqui. Eu acho que ninguém mais usa telefone em casa. Quem que usa telefone? Hoje em dia todo mundo tem celular véi. Então temos aqui mais um telefonezinho. Meu Deus do céu, tá tudo sujo aqui dentro véi. Ó, tem um avião. Eu tinha um avião desse. Você lembra desse avião aqui Juninho? O que aconteceu? Olha só esse avião aqui. É uma longa história. Eu tinha um avião desse aqui que no anúncio falava que eu podia dobrar de qualquer jeito que ele não quebrava. Vamos ver se esse aqui vai quebrar. Ó, esse aqui já não quebrou. O meu tinha quebrado quando eu comprei. Só que esse aqui é diferenciado. Ó, aqui tem que ter uma bolinha aqui dentro. Oxi, esse tem LED. Não sei por que que era assim, mano. Porque o meu não tinha LED. Ó, mas tá faltando aqui, ó. A parte de trás, ó. Ele nem vai voar. Vamos ver. Ixi, aqui se eu jogar ele vai ficar preso aqui em cima. Presta não. O que que é isso aqui? Mais coisa de festa. Minecraft. 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 Ah, não quero coisa de Minecraft não, mano. Seja bem-vindo. Olha aí. Aqui é antigo, hein? Eita, aqui tem CD, hein? Negoio. Lilian Flores. CD, CD. Padre Marcelo Rossi. Nossa, olha. Pra você guardar CD, velho. Eu acredito que isso aqui já vale a pena, hein? Isso aqui é antigo, hein, mano? Isso aqui eu acho que deve valer 5 reais. Certeza. Vamos pro próximo. Essa caixa aqui tem um monte de CD. Eu acho que era só CD. Nossa, olha isso. O Leitão. Lembra do Leitão? Eu acho que você não era nem nascido, Juninho. Quando tem esse filme aqui, ó. Esse filme é muito antigo, velho. É o Leitão. E é o original, hein? Mas será que é música? Game? Nossa, é pra você jogar no PC, mano. Que da hora, velho. Nossa, que muito louco, mano. Isso aqui é muito antigo, velho. Muito, muito, muito antigo. Nossa, é o... Eu esqueci o nome desse filme. Bom, temos aí, então, dois CDs. Herculoides. Os Herculoides. Você quer o Hércules? Não sei o que é isso. Nunca nem vi na minha vida. Leva Experision. Não sei o que é. CD. Nossa, esse aqui tá fechado, hein? A nada tá aberto. Pilares da Terra. Nossa, é o Leitão. É o Leitão, é famoso, hein? Esse aqui era famoso, hein? Planeta dos Macacos. Meu Deus do céu. Esse aqui é antigo, hein? Esse daqui, Ave Maria. Como é que era o nome mesmo do macaco que ele fala? César. César. Primeiros passos. Eita, esse aqui era novo, hein? Olha o PES 2022. Esse aqui atualizado. Esse aqui deve ter até o Messi ali em Miami. Aí. Você tá querendo mousepad, Juninho? Esse aqui é um mousepad, ó. E não tem um, não, hein? Olha o tanto que tem. Tu é doido, olha o tanto. Mousepad, mano. Eu acho que de mousepad aqui, mano, tem... Tem bastante, hein? Um, dois, três, quatro, oito, nove, dez, quinze mousepad e os CDs. Essa caixa aqui deve estar valendo uns... Uns 20 reais. Vamos colocar 20 reais. 20 reais essa caixa aqui, ó. Meu Deus do céu, eu não tô sem espaço aqui, velho. O bagulho tá sincero, mano. Pequeno esse aqui, velho. Vamos tirar logo esse pneu aqui, ó. Vamos ver que pneu é esse aqui. Que marca aqui é esse pneu? Era da Goodyear. Dois, três, cinco, quatro, cinco, dezoito. Ô, louco, eu quero dezoito. Esse pneu aqui, ó. Do jeito que ele tá, pode colocar uns 50 contos. Eu acho que dá pra reutilizar ele e colocar 50 contos. Antes de eu pegar esses outros produtos aqui e mostrar pra vocês, eu quero lembrar e agradecer a Blaze por ser a patrocinadora oficial aqui do meu canal no YouTube. Ó, lembrando, hein? Se você tem mais de 18 anos e uma grana sobrando pra se divertir no site, a Blaze é o lugar certo. Crie sua conta utilizando meu cupom D13 que você vai ter um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis. Dez em cada jogo original. O seu primeiro depósito. Pra você usar no site da Blaze. Pra você fazer o seu primeiro depósito, é só você clicar em depositar e escolher a forma de pagamento. O Pix cai na hora e é muito rápido e muito prato. Mas também tem cartão de crédito, boleto e entre outros. No Crash, você coloca o valor que você quer apostar e coloca pra começar o jogo. A barrinha vermelha vai começar a subir e ela vai dar a Crash a qualquer momento. Porém, quanto mais ela sobe, mais você ganha. E se você esperar demais, ela pode dar a Crash e você pode perder tudo. Então para quando você quiser. Além disso, tem o Double que pode multiplicar seu valor por até 14 vezes. E também tem o Mines. É meio que um campo minado e você tem que evitar as bombas e achar o diamante pra multiplicar sua aposta. Ó, hoje eu tô aqui no Slide que é o novo jogo da Blaze. Vou colocar 1340 e um alvo pra 6. Se cair aqui em qualquer foguete, meu amigo, de 6x pra cima, eu vou ganhar e vou fazer a boa. Eita misericórdia. Se cair aqui, ia dar coisa boa demais. Eu perdi, mas agora eu vou colocar 1500 e um alvo pra 6. Se cair em qualquer foguete aqui de 6x pra cima, vai me pagar e vai ser bom demais. Ó, vem nessa, vem nessa, vai vir, vai vir, vem freia. Para, 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 para. Boa, tá ótimo, vai pagar que é uma beleza. Vem, 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 só me paga, só me paga, vem, 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 vem. Ó, toma, mais de 19 mil pra conta. Já vou emendar aqui agora no Double, vou colocar 1500 na cor preta. Se cair na cor preta, vai me pagar que é uma beleza. Vai vir a cor preta. Ó, veio, que é uma beleza, filho. Toma, pagou. Vamos, já me paga aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, toma, foi. Dobrou o valor que eu coloquei. E ó, Blaze tem uma velocidade retirada muito rápida, o recomendado é Pix, porque também é muito rápido. E você pode jogar tanto pelo seu, e você pode jogar tanto pelo seu celular ou pelo seu computador. E ó, só use realmente o que não vai te fazer falta e só se você tiver mais de 18 anos. Se liga, quem desenhou foi quem? A Elaine. Pô, tá bonitão, hein, mano. Bonitão de verdade. A mulher fez a mão mesmo a parada, véi. Ficou legal pra caramba, mano. É um quadro. Porque eu acredito que esse quadro aqui, quadro assim não tem valor, mano. Mas mesmo assim, vamos colocar um valor. Derral, derral um quadro desse aqui. Eu pensei que era um pé de cabra, mano. Tem aqui um... Amuleta? Amuletinha, né? Pra quiser andar, fica essa muleta? É agora a hora. Eita peste! Olha o tamanho dela. Amuleta não vou nem colocar valor. Amuleta tem que ser de graça. Alguém que estiver precisando aí, ó. Só pegar a muleta. Coisa boa. É um quadro também. Olha só o quadro. Esse aqui, não sei. O que que é? Parece que é raro na impressão dele, véi. É um quadro escrito nas quartas dimensões. Ação, clube e controle nas quatro dimensões. Mano, eu acho que esse aqui é lixo, véi. Vai dar não. Imagina eu colocando isso aqui na parede de uma casa, véi. Não compensa não, pelo amor de Deus. Olha só esse aqui. Olha só esse aqui. Não é quadro não, véi. Não sei o que que é isso. Provavelmente dá pra usar só a armação. Olha a armação, como é que ela tá retinha. Olha só esse aqui. Vamos deixar ela aí, que não vale de nada isso aqui, mano. Tu é doido, mano. Eu tô apertado e não é pouco não, mano. Ó. Ó, é da Elaine também, ó. Elaine que pintou. Coisa boa, filho. Esse aqui também tá bonitão. Eu gostei dos quadros da Elaine. Elaine, gostei do quadro que você fez. Quer um cisne? Não, não é um cisne não, mano. Será que é um cisne? Mas eu acredito que não deve ser um cisne não, mano. Deve ser uma onda. Alguma coisa assim do tipo, ó. Porque o céu, a areia, a água e o gelo. Então é polo norte. Ó, vai deixar ela aí. Vamos deixar no mesmo valor lá, que os dois juntos caí, Elaine. O que que é isso aqui, véi? Nossa, esse aqui também tá todo sujão. Pode ter alguma coisa de terra aqui, mano. Olha lá, ó. Tem alguma coisa de terra ali, mano. Não sei o que que tinha aqui. Ó. Será que é pra apagar o ponto? É, o cara não chegar atrasado no trampo. Será que é isso? Ponto de controle. É isso mesmo, ó. O último papel do ponto de controle. Esse aqui deve valer uma moeda. Eu chuto que um desse aqui novo, se tivesse realmente funcionando, uns 800 conto. Pra mais. Pra mais. Desse aqui ainda, relógio de ponto. Tá, poxa. Você é louco. 1.500 reais. Não é o mesmo, lógico. Mais 1.500. E esse aqui tem digital, mano. Mas esse aqui meu não tem, ó. Esse aqui é crachá, eu acho, aqui, ó. Você vem, passa o crachá aqui, ó. Nossa, mano. Eu queria muito ver se isso aqui tava funcionando, véi. Deve ser muito bom, véi. Porque, mano, não tem nada danificado. A única coisa que tá zoada é esse aqui, ó. Vamos colocar 200 conto. Se tiver funcionando, vale mais. Mas vamos colocar 200. Olha, tem um carrinho de criança aqui, ó. Ah, esse aqui dá pra andar no parque. Carrinho de criança, eu acho que tá funcionando. Mas não fede, não cheira também. Eu acho que ele tá zerado. Ah, essa parte é daqui, né, mano. Pra esse aí. Vai bem aqui, ó. Ah, e a criança senta aqui. Ah, mas, mano, vai tá faltando peça demais. Não, bote ele pra ele, mano. Mas esse aqui é de graça aí pra uma criança que tiver na rua aí, ó. Calma aí, deixa eu tirar aqui, ó. Um chapéuzão. Olha aqui. Um branco, um vermelho, um preto da Ferrari. Esse aqui é do Tiringa. Não presta, não. Esse aqui também é o mesmo. Só muda aqui nada. Esse aqui não muda também aqui nada. Esse aqui é o mesmo. Também não muda merda nenhuma. E tem o vermelho. Esse chapéu aí, né, nem valor, mano. É melhor jogar fora. Tá todo ferrado. Mano, esse é... O que que eu vou fazer com a banheira, meu Deus? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou levar pra casa uma banheira, véi? O tamanho dessa banheira? Tem um papel aqui, ó. Calma aí. Ixi, Maria. Não vou conseguir agachar, não, véi. Ah, é do aniversário, ó. Minecraft. Nossa, é mimo. Xbox One Edition. O cara imprimiu logo a black box, mano. Bom, realmente aqui já deu uma esvaziada. Ainda tem muita coisa aqui dentro. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma descansada aqui. Enquanto eu descanso, eu faço uma grana lá na Blaze. Agora eu já vou emendar aqui no crash. Vou colocar 1.750. E quanto mais esse gráfico subir, mais ele vai me pagando. Tá ótimo. Pagou que é uma beleza, fi. Mais 7.507 e crashou. Deu coisa boa. Eu vou fazer a boa aqui agora no mining. Vou colocar 1.500 e duas minas. Quanto mais diamante eu achar, maior vai ser meu ganho. Só mais uma. Essa aqui, ó. Toma. Aí, eita. Coisa boa demais. Tá bom, chega. Tá aí, ó. Mais 4.000 pra conta. E hoje deu pra gente fechar com quase 30.000. Olha só o que vem pra nós. Será que essa chave aqui é pra ser padrão? E essa chave aqui, fi, é só essa chave pra abrir esse. Esses dias atrás eu tava com uma curiosidade. Será que todos os cadeados do mundo, nenhuma chave é igual a outra? Será que uma chave não abre nenhum outro cadeado? Ai, ai. Nossa senhora. Deixa quieto. Esquece o negócio da chave. Então, esse aqui eu não vou nem dar valor nessa merda. Porque é por causa disso que eu dei uma cotovelada nisso aqui. Joga pra fora isso aí, nenhuma. Tem um bolo aqui, ó. Mais um bolo do Minecraft. O que que é isso aqui? Uma taba de cortar carne? Nossa, tem um cara aqui, ó. Tá dando pra ver, Janine? Olha ele aqui, mano. Eu nem vi, velho. Acho que foi feito de barro isso aqui. Ó, foi muito antigo. Ó, tem um cara aqui que fez isso aqui, ó. Ó, foi 6,95, mano. Muito antigo isso aí, velho. Não, muito bem feito, mano. Olha isso aqui, velho. É o cara em pé, mano. Ele tá sentado, eu acho, sei lá. Sentado, encostado numa bolsa aqui. Sei lá, alguma coisa assim do tipo, mano. Bom, legal. Bota ele pra lá, irmão. Tem mais um aqui, ó, pequenininho. Ah, esse aqui é a... É em Nova York, né? Ó, tá aqui, ó. Fotografia em Silverman. Tinha quieto. Lá de fora, velho. Lá de lá. Meu Deus do céu. Aí. Essa mala é grandinha, hein? Tu é doido, homem. Hoje eu vim sem luva. Eu vim sem nada, velho. Olha. Credo, olha aí. Tem um bicho morto aí, ó. Mano, uma maleta aqui não vale de merda nenhuma. Nossa, acho que eu saí num prejuízo gigantesco, hein, mano. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu devo ter saído num prejuízo gigantesco. Pode colocar aí que essa mala vale cinco reais. Desse jeito aí. Olha isso, mano. Olha a minha cor. Olha pra isso, velho. Tem uma cadeira de escola. O que eu vou fazer com uma cadeira de escola mesmo? É antiga. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Quanto você estuda? Onde você estuda? Ela é assim, Juninho? Ai, na época que eu estudava era assim, filho. Desse jeito aqui, ó. Fazia aqui, ó. Meio estojo eu tinha na época. Eu levava uma caneta, um lápis e uma borracha. Mais nada. E a bolsa. A bolsa ficava pendurada aqui atrás. Ah, mano. Parece que é de bambu, velho. Ao mesmo tempo que tem um pedaço de ferro aqui, ó. Eu acho que é dessa cadeira que tá caindo aquele porro ali, mano. Olha aquele ali. Tá em cima, parece aí. Essa cadeira aqui foi a cadeira do exorcista. Tenho certeza. Olha isso aqui. Então vai ficar pra aí, mano. Eu não vou usar isso aqui, né? Isso aqui já joga ali fora já, ó. O que tem aqui agora? Uma impressora? Acho que é uma impressora, hein? Tá, poxa. Olha o tamanho disso, mano. Mano, olha isso, velho. Olha o tamanho desse cartucho, mano. Não, não é possível. Esse aqui deve durar uma eternidade, filho. É, de empresas. Esse marcado é daqueles de hospital, sabe? Que tipo, mano, o cara fica mó cota, mó tempão lá imprimindo todos os dias. Essa cor, essa cor, essa cor e essa cor. Gostei mesmo, de verdade. Diferenciado isso aqui. Mano, eu juro pra vocês que eu não sei nem como é que usa isso. Ixi, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu tava falando aqui nesse negócio aqui. Não toque aqui, ó. E eu fui lá e toquei já, ó. Ah, comigo é assim, filho. Isso aqui não é possível que vende hoje em dia, velho. Olha a marca dela aqui, ó. Aqui embaixo aqui, parça. É possível que isso aqui vende. Não é não. Ah, não, mas isso aqui é a nova, entendeu? Se fosse antiga, isso aqui é tudo nova, ó. Meu Deus, isso aqui na época eu acho que valia esse valor aqui, mano. Tem muitas e muitas. Nossa, olha o tamanho do toner aqui de carpuxo, mano. É um balde de candida. Cê é louco, filho. Tô acostumado a comprar os pequenininhos. Então temos uma impressora que não sei se realmente ela vai tá funcionando. Olha, só era só ligar aqui, ó. Aquele de TV. Ligou aqui já era, filho. Nossa, mano, não. Mas não, não, pega. Na moral, olha isso aqui. Eita, bagulho. Mano, ela é muito pesada, velho. Eu acho que ela deve pesar assim, velho. Põe uns 30 quilos. Uns 30 quilos, 30 quilos, 30 quilos. Pra ficar em cima de uma mesa. Ó, a mesa tem que ser muito... Não, tem que ser MDF puro, filho. Cê é doido? Isso aqui pode colocar aí que hoje em dia deve valer uns... Mano, se vender no ferro velho por peso, eu já vou sair ganhando, mano. Vamos colocar aí que vale uns 100 reais. Nossa. Bom, olha o que tem aqui agora. Que é isso que eu quero saber. Como que eu vou levar pra casa isso, meu Deus do céu? Tem uma banheira, mano. Acho que eu já sei o que é isso, mano. Às vezes o cara tinha essa banheira, essa hidro, sei lá o que é isso. E aí meio que, tipo, não tinha mais onde ele guardar. Ele deve ter tirado, deve ter trocado. E aí colocou no storage. E acabou vindo pro leilão. E eu comprei. E agora, meu amigo, o que que eu vou dizer lá em casa? Imagina eu chegando... Não, eu vou ligar pro Raul, velho. Vou falar, mano, olha o que eu achei na banheira. Oi? Ô, se liga nesse aqui. Vim gravar aqui no storage. Olha o que tem aqui dentro. Ah, você vai lá com a banheira, velho. Uma banheira, mano. Tô te ligando pra perguntar se você não tá precisando de uma banheira aí, não. Onde eu vou com a banheira, velho? Não, nada. Ah, mano, eu vou levar ela pra casa e chegar aí. Depois você vê como é que ela é. Mano, é grande demais. Quase do meu tamanho. Eu só te liguei mesmo pra te mostrar mesmo. Tô terminando de gravar aqui. É nóis, falou. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, velho. Será que ela é pesada, pelo menos? Vamos ver como é que tá a parte de trás dela. Nossa, isso aqui deve coçar que nem um condenado, velho. Eu tô encostando nisso aqui, ó. Ó, já tem remenda aqui, ó. Certeza que isso aqui é um remenda. Isso é o que tem dentro desse storage. Mano, olha o que eu achei aqui, ó. Olha só a oitava. Uma faca. Pra finalizar com chave de ouro, temos uma faca e uma banheira. Eu acredito que essa banheira aí eu não vou conseguir vender pra ninguém. Porque ninguém vai querer comprar uma banheira. Mas se eu fosse vender, eu acho que uns 200 reais. 200 reais eu conseguiria pegar nela. E tem essa faca que essa faca não vale de nada. Que eu acho que é tudo de graça. Bom, gostou do vídeo? Deixa muito like e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. É nóis, fui!